Fala aí humanos ou alienígenas, aqui quem tá falando é o ser denominado Pedro E do meu lado aqui está o ser denominado Gustavo, se apresente Oi, eu sou o Gustavo Oi, o pessoal fala bem da minha introdução, mas olha a introdução, isso é que é introdução de verdade Não tem introdução, não tem introdução, não me culpa não E bom galera, eu e ele estamos prestes a iniciar uma nova série aqui no canal chamada Minecraft Dominação E ele acabou de desbloquear outra conquista Nessa série teremos como objetivo dominar o mapa, como o próprio nome sugere Iremos, sei lá, explorar cada um dos 52 mods que tem nesse Minecraft aqui E é isso, a gente vai explorar, fazer uns bagulho muito doido E eu espero que dê certo Beleza então? Então não vou me enrolar aqui, então bora pra sair Bom galera, se, ó, toda vez que a gente completa uma conquista Sai esses fogos de artifício chatos, desculpa, se vocês souberem como remover, mandem aí nos comentários, ok? E aí Gustavo, você tinha dito que tinha encontrado lava antes? É, ali ó, bem ali Aonde? Ali, pra lá E se a gente achar ferro já dá pra fazer portal do Nether Ah, ah Tem que pegar a Goldstone e ir pro Aether Meu Deus, a gente já tá, mano, a gente já tá, tipo Evoluído É, a gente já tá começando a série como, tá ligado? Imagina só, no primeiro episódio a gente vai pro Nether É, tem mod de animal Ok, ah, primeiramente, bora pegar o... Ai caramba, a minha inventa... Não Cobra, cobra aqui Não, 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 não Ah, ainda bem Ah, pronto Eu vou, bora fazer logo o básico, pegar madeira Ó, prepara isso porque vai aparecer uma conquista Apareceu uma conquista Ó aí, apareceu uma conquista Caramba, essa árvore só tinha um... um tronco É arbusto, é tipo, é arbusto Eu já vi, é esse daí Eu acho que era um tipo de arbusto Ah, tá Poxa vida, velho Eu tava muito ansioso começando a série e tal Então, ah, é só aborto Isso mesmo Ó, tem um monte de... tem um monte de vaca Que a gente pode usar elas pra fazer comida logo Tá, poxa, o Pantera Negra aqui É uma Pantera Negra? Acho que não Ah, é só uma coisa Esses dois livros que tão aqui Eles vieram junto com o mundo E eles servem como manual de instruções, tá ligado? Ok, então Era só isso mesmo Só pra... não dizerem que a gente tá trapaceando Não, fez uma craft table É, eu fiz uma craft table Tá ligado? Eu tenho que ter meus direitos também aqui de craft table Ok, então Ah, fiz aqui made... Ah, pera, não dá pra fazer machado Eu preciso de mais uma madeira Vou pegar... vou pegar pedra Beleza Ok, então Ah, uma coisa Pera aí, deixa eu só pegar um machado Mano, esse fogo de artifício é muito chato Até sério, gente Por favor Me falem se vocês acharem alguma forma de remover isso, velho Porque na moral O bagulho chato Ah É Deve ser um mod Mano, que mod inútil, tá ligado? Se for só isso, imagina O mod... Meu Deus do céu Ok, devido a interferência da família de Gustavo Aqui na Cal, ok? É... Ok, eu vou mostrar um mod aqui Que é bem interessante Ó, você tá vendo que eu tô usando o machado aqui pra quebrar árvores Só que tá difícil pra desgraça Por que tá difícil pra desgraça? Eu vou mostrar por quê Caramba, quebra... Demora tanto assim Ai Olha, maçã É Veio a maçã também Aproveitando... Você tá com... Você tá com fome? Não, não Ah, beleza Então eu já vou preencher... Já vou preencher da minha barra de vida Mas acho que esse mod dos foguetes aí Que sai quando a gente conquista alguma coisa Deve ser... Deve dar outra coisa O mod Deve dar alguma coisa que a gente tem aqui Talvez novas conquistas, tá ligado? Tipo... É, talvez Isso seria bem da hora Ter mais coisa pra fazer No Minecraft em si normal Sem os mods É, mas acho que tipo... Não tem mesmo conquista que o mod Eu deve ter, não sei O mod dá conquista mesmo Eu lembro que tem um que é do... Tem Andy que dá sim conquista Ok? Deixa eu só... Pronto 51 amadeiras Ok, então... Caraca, dubinação mundial Beleza Beleza Ó, eu vou fazer já um baú aqui Porque vai que... Vou fazer dois, ó Porque eu tô afim Pronto, fiz dois baús Porque já tá ficando de noite Então se a gente morrer Eu não vou usar a Keep Inventory, tá ligado? Ok, eu vou deixar o... Eu vou deixar os livros aqui mesmo Não, esse materialzinho vai ser útil pra mim Pronto, deixa eu ver aqui Eu acho que a gente vai ter que marcar esse lugar aqui com o mod do mapa Porque tipo... É, deve ter... É, deve ter... Peraí, eu vou pegar aqui o... Ah, pronto Eu encontrei aqui Eu aperto aqui a tecla Aí eu... Que nome eu boto aqui? Qualquer coisa aí Qualquer coisa aí Perfeito, pronto Agora já temos... Pronto, já temos aqui o local Temos um cavalo aqui Caso a gente precise de um Jonas E aproveitando nisso Eu tava quase esquecendo Eu tenho que pegar a picareta também É, eu tenho aqui uma Tem uma aqui É, mas eu quero fazer um A pra mim Porque eu quero pegar logo a conquista Pronto, agora que a gente pegou Eu tô... Mano, esse cavalo é muito chato, velho Eu tô quase matando ele aqui Na moral A meia hora atrás queria o cavalo Agora que eu vou matar ele Caramba, coitado O cavalo não fez nada Nossa, tá muito escuro aqui E já tá ficando... Aumenta o brilho Aumenta... O meu brilho já tá aumentado Eu acho Ou... Ou será que não? Ok, eu vou prestar Eu vou prestar de tocha Carvão Vou pegar a ovelha Pega a carvão E a gente vai... A gente vai precisar fazer uma casa Tá ficando de noite Oh, dá pra domesticar animal, doido Então eu não sabia não? Eu não posso... Não, só ver agora Será que dá pra a gente domesticar um coelho? Pronto Elefante Olha, olha, já sabemos onde o Pedro tá Traz a... Traz a tocha aí Porque a gente... Porque a gente vai precisar... Ah, você tá com carvão? Você pegou o carvão? Não Não? Eu não peguei nada Peguei pedra Peguei encheio E eu tô morrendo de fome Meu Deus Vai dar pra comer Meu Deus O que é isso? Ah, tem vaca aqui Olha o que eu achei Consegui Consegui ouro e ferro Como? Um cristal A... A... Ovelha dropou um negócio Que parecia que era motivo de bolsa Aí quando eu peguei todos os itens deles Sumiu Ah... Minha mente Era um item Esqueleto Sai, desgraça Toma, toma Morreu Achei fácil Achei fácil Você tem... Eu tenho comida aí Ahn... Não, mas tem um monte de vaca aqui Inclusive tem esse cavalo aqui Que você poderia aproveitar e matar ele de vez Cavalo não dora pra carne Não vale a pena Eita, poxa Olha o bicho lá Olha o bicho Que bicho Que bicho Caramba Mano Parece zip É o... Eu nunca vi o zip Em bosta falando uma coisa Ok, agora Eu encontrei uma vaquinha Tem um monte de vaca Que é o recanto das vacas Fora de contexto Seria incrível É Pronto Eu vou matar umas vacas aqui E trazer a carne delas pra você Inclusive vou matar essa cobra Desgraça Matei Eu acho Eu espero ter matado E eu tô com efeito Matou Só que você tem É, e eu tô com efeito de veneno Agora Meu Deus do céu Tá, tô voltando aqui Eu vou matar outra vaquinha Só porque assim Ah, eu posso fazer armadura de couro Agora que eu percebi É que eu acho que ninguém nunca faz armadura de couro no universo É, mas tipo Na nossa situação, tá ligado A gente tá precisando de um pouquinho de armadura Toma aqui Você pode usar madeira pra esquentar a sua... Eu como crua mesmo Peraí, o que é isso? Orange Orange Snake Ah, ovo de... É um... É um... De cobra Homem Eu botei no chão Eu acho que se matou... É, ele não vai drampar de novo Se matou... Se matou um ovo É Matou uma criança É, infelizmente Ok, será que valeu? Eu vou fazer armadura Só porque... Por via da... Eu não tenho ladder suficiente O que foi? Eu peguei uma água Coloquei ela E ela sumiu Isso é conhecido também como lag O que você tá fazendo? Eu vou fazer o portal do nether Meu Deus Calma, calma É que já tem lava Já tem água Já dá pra fazer o portal do nether Calma Calma Não vamos ruxar não Tá ligado? Não vamos ruxar não Mas aqui, ó Pensa comigo Se a gente fizer o portal do nether Já pegar Ó, eu fui pra aí Ai, meu... Morri Ah, não Fica uma lava Pra você pegar Ah, cadê? Ah, pronto Já tô ligado onde tá Meu Deus Tem um Blaze Branco Só uma coisa Eu não sei da maioria das coisas que tem nesse... No modpack, tá ligado? Porque quem fez o modpack Foi outra pessoa Não fui eu Pronto, agora Tem uns bichos mostrando bloco na gente Tem uns minigolas E nós temos um bloco na gente Tá, poxa Tem um elefante, velho Creeper Creeper, creeper, creeper É Ai, vai aí É isso aí Vou pegar o elefante Meu Deus, zé Tá uma reunião Ah, agora que eu vi o elefante Toma, toma Toma Mano, o problema é esse creeper Desgraçado Que ficou... Ó, atrai os mobs Atrai os mobs Que eu quebro a minha lápide Ou... Ou tu já mata ele direto Pô, eu vi... Eu só vi... Eu só vi um creeper voando Achei que era você Ai, meu Deus Caraca, ele pegou sua espada, eu acho Ah, não Ah, velho Outro creeper, velho E eu peguei... Eu peguei... Eu peguei um cérebro de zumbi, velho Tá Dá pra comer Se pá, dá pra comer Enderman Enderman Não olha pros olhos dele Eu quero muito lindos Ok, galera O que... O que faremos agora? Ó, já começamos muito bem Tra... Travou Voltei Já dei a ideia Fazer o portar do Nether Mas boa ideia É, mas só que Não vamos ruxar Um tanto assim, tá ligado? E cadê a minha espada? Falando nela Eu acho que... Como eu disse Eu acho que o esqueleto Um zumbi pegou ela Porque eu vi um zumbi com uma espada Ah, velho Vamos lá ficar orientado com os bichos Ok É Bora Enderman Não olha Oh, meu Deus Ó, mano Que isso Meu amigo do céu Olha o gore Olha o ogro ali Eu peguei a cabeça de um zumbi Ah, boa Troféu Troféu Ai, caramba É, pronto Eu vou deixar o... Ok Eu olhei nos olhos do Enderman Boa Boa Vai morrer Morri De novo Depois essa bolsinha aqui, ó Uma bolsinha Itens comuns Vamos ver o que tem dentro Olha, tem... Olha o que eu achei Essa bolsinha Ender frio e ferro E uma... Eita, puxa Uma armadura Um peitoral Tá Mano Sai Me ajuda aqui Me ajuda aqui Corre, só fica correndo Espera dar de dia Mano, não é possível Aí Aqui, ó Tenta fazer uma espada Enquanto eu extraio Eu não tenho nada Eu perdi tudo Aqui, sua lápide Sua lápide daqui É, mas só que eu não tenho tempo pra quebrar Olha aí É, vai morrer Vamos morrer Deu pra ver Morri Ainda bem que tu fica salvo na lápide Pelo menos isso É bom, pelo menos Não a gente tava lascado de vez Que sacada de panha Eu morri, mas minha fome não recuperou Exatamente É isso que é chato Quem criou esse mod foi feito pra ferrar a gente Exatamente Porra, Hakuna Foi Hakuna que fez o modpack Ah, mas Seu lobisomem de fogo tá atrás de mim Aê, a esperança tá chegando Tá ficando de dia Sol, o negócio vai ser bicho de modpack Eita, lasqueira Vai ficar nada Ah, pera Eu tava quebrando sua lápide Onde é que foi a minha Onde é que tá a minha lápide? Tá aqui, ó Tá aqui Eu tô bem aqui Atrás do Ender Peraí, eu tô Aê Recuperei Ok Bora aproveitar Aí, ó Você ganhou uma bolsinha Cuidado, zumbi Você ganhou uma bolsinha Era o que que tá Era o que? Meu Deus Ó o bicho voando ali Tacando fogo em nós Meu Deus do céu, mano Que isso Ok Mata Tá chegando só Tá chegando Chegando Nossa Aí, ó Já tá botando fogo Já tá pegando fogo Não tá não Alguns tão pegando A maioria não Ó, eu recebi esse Titânio Ingot O que dá pra fazer com o Titânio Ingot? Eu vou ver aqui no Mano, a gente já tá começando como? Tá ligado? Morrendo Tô começando a morrer Bem lascado Vamos dizer assim Tô começando bem lascado É, bem lasqueira mesmo Redstone Miniatura de mini heart Nether quartz Boa Deixa eu ver Eu tô vendo que serve o Titânio Epic loot bag Mana steel Mana steel Ingot Meu Deus, velho Depois eu tenho que dar uma olhada nisso Mano do céu Que Que O que que acabou de acontecer Tá ligado? Ah, aproveita que tá de dia Procura carvão Que a gente vai precisar Aqui, ó Dá pra fazer armadura Picareta Com esse Mini steel Max steel Max steel Minério do max steel Armadura Armadura Picareta Picareta Arma E Titânio E Titânio Dá pra fazer o que? Ah, aproveitando Eu vou fazer logo o machado Logo Porque, meu Deus do céu A gente se lascou muito Nessa Tá com as loot bags Abre aí Porque você não abriu essas loot bags Essas loot bags Eu abri já as minhas Não veio comida Tem umas Tem umas duas aqui Tem umas duas ainda Ah, esse daqui Veio o fur E esse daqui Veio Ó, veio bota Mano, o cara Esmeralda Mano, eu peguei o Mano, o cara tá pegando Os materiais studio Tranquilamente Nessas loot box Tá ligado? É que tá É que, ó Eu ganhei Tem uma bota Uma bota Que eu não sei Porque essa bota aqui E dei duas botinhas Vou dar uma pra você Obrigado Não Não, eu não acredito nisso Eu fiz outra picareta Eu não precisava De outra picareta Tá, dane-se Eu faço Será que a gente tá mais lutando Lutando por mob Do que a gente tá minerando Fazendo as coisas básicas Do Minecraft Exatamente Olha aí, Hakuno Esse é o modpack Que você fez Brincadeira, Hakuno Obrigado pelo modpack Você tem comida? Eu tô só com Uma Carnezinha de vida Eu tenho Três carnes Me passa Me passa Eu tô morrendo A gente tá Mano O resumo dessa série Vai ser Morrendo de fome Esse é o resumo dessa série Tá cheio de bichos Não, eu cliquei na crafting table Ai Ó, seguinte Quebrar a árvore Ela droga Eu acho que ela pode dropar a maçã Ela tinha dropado Peraí Isso é o que eu tô pensando Que é Pêssego 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 Ok, agora E a gente também vai precisar Fazer uma casinha Tá ligado? Uma casinha Ou a gente calma um buraco E se esconde lá dentro É Essa aqui vai ser uma base temporária Tá ligado? Tipo Vai ser o Ó, mas mano A gente tá bem lascado mesmo É Lascado Estamos Esse é A gente já morreu Mas A gente já morreu Peraí Deixa eu ver se Mana Eu morri umas duas vezes Eu morri uma Peraí Mana Steel Ó Tem como fazer uma espada Ela dá 6 de dano por ataque Eu acho que ela deve ter alguma coisa a mais Não, mas Foi o que eu falei Dá pra fazer coisa com ela Dá pra fazer espada E Armadura Armadura Deixa eu ver se Na verdade ela não dá nada mais não É só assim mesmo Tito Uma caminha aqui Tito Ah, titânio Tito Peraí Não, essa não é Eu peguei uma de titânio Qual é o Ó, tam Ah, não é titânio É tam Ah, pronto Deixa eu ver Deixa eu ver Hum, tamion cutlass Será que a picareta vale a pena Depende, né Depende Não sei É Vamos ver Quanto de dano ela dá Ela dá 3 de dano Como picareta Tá, dane-se Vai Vou fazer uma picareta Vou fazer uma picareta Acho que é a mesma coisa De pedra Acho que é a mesma coisa De pedra Deixa eu ver aqui Só que eu acho Um pouco mais rápido Meu Deus É rápido Ó, ó Olha isso Ah, boa Nossa Vamos ver Vamos ver a de pedra Como é É bem mais rápido Só veja que é rápido Tá vendo Eu sou um gênio Viu Encontrei um negócio Tá, agora 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 Foi cagada Foi cagada Nenhum de nós sabia Pra que servia o negócio Exatamente Hum, ok Deixa eu ver aqui Bora ver mais outra coisa Estou a morrer de fome Tu já tem uma cama, velho Já fiz uma caminha aqui pra mim Vou plantar melancia Vou plantar melancia Beleza, então Hum, ok Então A gente vai ter que começar A preparar a casa Eu acho que eu vou morrer Consegue Aqui, tá vendo Acho que eu estou perto Estou a morrer de fome Mano Olha Time to farm Ah Ele aprendeu a conquista É De É de pegar o bagulho Pegar Carrinho Ok Hum, deixa eu ver aqui Mano Tem uma floresta inteira Não vejo a hora de desmatar isso tudo Brincadeira Aí Aí quando eu ver Aí quando eu ver Faço um exposed meu Falando que eu influencio O desmatamento Vai A guerra de mil anos Finalmente Caramba 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 Velho Ficou só lá em cima Uns bloquinhos Ali em cima Caramba Minha picareta foi embora Viu Você quebrou a picareta Ai meu Deus Eu estou morrendo de fome Só que eu não estou Ah tá Agora estou perdendo vida Tá Eu estou fazendo Eu vou fazer coisa para você Para você Para você Para você Para você Ah tá Ah dá Você tem comida Eu estou morrendo Não Não Ah eu vou morrer Eu vou morrer de fome É isso Meu Deus Eu também estou Eu também estou morrendo de fome Mano que que é isso É um mod de fome Toma aí Já pega Já pega minha arma aí Minha espada Que eu vou morrer aqui Agora Não vou nem esperar Só uma alma trabalhar com você Soldado Também foi A gente se vê No respawn No respawn Falou Foi só isso A gente vai domar um coelhinho Manda Vai domar Pega o coelhinho aí Ah você pode pegar E chamar de senhor creudo Tá ligado Senhor bigode Pronto É já era Morrer Fui Fui para o saco Para a sacola Porque eu também Estou quase morrendo agora Tem esse coração aqui O que será que ele faz Ei pera Esse coração é meu Viu Se alguém for usar esse coração Sou eu Rapidinho Acho que ele recupera a vida Ou dá mais um negócio De coração Não sei Pronto Deixa eu ver aqui Passa aí Se tu morrer Foi você que decidiu Ok Recuperei todos os meus corações Ah então ele era útil Deixa eu ver aqui Ó Ó Pera Eu vou tentar fazer Essa tua station Ela deve ter Tem uns cristais Aqui que dá para fazer Coisa também Armadura E diamante É quase isso Ah e tem como você fazer Sistema de trocas Que a gente pode ver Mais para frente Tá ligado Pronto Ok Ok De trocas Tá Eu vou pegar Eu acho que eu vou morrer Eu acho que eu vou matar Só para recuperar um pouco de vida Pelo menos Ok Pronto Eu fiz uma two station Deixa eu ver como é que é Dá para fazer Ah Eu acho que ela deve ser para Espera Ah Será que é para reparar o negócio Ah Eu posso usar ela para reparar o negócio Olha aí É É É É A gente precisa A gente precisa Mas precisa de lápis lazuli Negócio Pera Isso Ah Isso Lá para o episódio número 280 A gente já vai ter isso de sobra Tá ligado Não dá para fazer coisa também Aqui Essas lâminas Que eu não sei Eu tirei uma cama Aí Ai Eu cavei para fugir do enemy Mas ok Hair Loot bag Deixa eu ver aqui Hair Loot bag Obsidian Obsidian Boa Já deu bom Mano É Temos uma vitória Inclusive está ficando de noite Galera Olha aí Coisa boa Tá ligado Sorte agora Nós temos cama Somos dormindo Antes que o bicho vem E nos pegar Ah não É impossível Está no normal Tá ligado A gente precisa no mesmo De uns três camadas de parede Pronto Pode tirar um cochilinho Aqui E bora lá Pronto O meu personagem já está dormindo Ah Espera Vai Dorme logo Dorme logo Eu estou dormindo já Aí Ata Se a gente dormir Antes dos bichos Vim Eles não spawnam Beleza No episódio dois A gente pode focar em Construir a nossa própria casa Esse aqui foi mais focado em Não morrer É Exatamente E começar Tá ligado Tinker's weapon Pronto Pronto Estou botando Ah Posso fazer um peitoral De 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 couro Achei fácil Pronto Agora estou pensando De comida De novo Mano Essa série Poderia Essa série Poderia Essa série Poderia Vai ser morrendo De fome Morrendo de fome É Faminto Tá ligado Tem a série Pelados Paraíso Aqui vai ser Paraíso Não pera Paraíso Ah tá que susto Hair Lootback Solid Fire Experience Ah 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 Eu encontrei Um disco De música Escoce Vai ser O último Por causa Do sistema De trocas Ou melhor Mod De trocas É Eu acho Que já foi Bom Para um episódio Tá ligado Já foi Caos demais Para um episódio Não estamos a morrer Ainda Não Pelo menos A gente só morreu Algumas vezes É Só algumas Tá ligado Bom galera É isso Obrigado Para quem Viu até aqui Ah Esse episódio Começou Não Eu acho Que começou Meio conturbado Demais Mas é porque A gente ainda Não tá upado Quando a gente upar A gente vai ficar Boladão No segundo episódio A gente já vai começar A construção Da nossa Mansão Dos youtubers 2.0 E é isso Gustavo Tem mais alguma coisa A dizer Beba uma água É isso Essa é a minha palavra final É E eu tenho uma palavra final Eu tenho muita pena de você